Meus amores, você tá brincando, meu gordinho, com seu irmão, tá, mamãe? É o gordinho e o cacheadinho, é, filho? Sim, eu tô com a minha filha, sim. Essa boleta é muito letras, é? Sim, tem lá, tia, ali, tem muita coisa, bem, amor. Bem, amor? Sim, ó, e aperto. Amarelo, azul, verde, rosa, banco, pode ter banco. Tem, mãe? Sim. Azul, verde, rosa, banco. Tá brincando com o Carlos Daniel, tá? Sim, e o beijinho tem hora. Ele, ele é o que é seu? Seu amorzinho. Oi? Seu amorzinho. Não entendi. É meu amorzinho. Ah, ele é teu amorzinho? Sim. Ih, é, mamãe. Ele é muito é feio. Bonito. Ele não é feio, não? Não, é bonito. Ele é lindo, né, mamãe? Mamãe tá brincando, né, filho? Ele é lindo, né? Ele é bonito e lindo. Ah, ele é bonito e lindo? E é seu amorzinho, não é? Sim. Você adora brincar com ele? Sim, eu adoro brincar com ele no futebol. De futebol, mamãe? Sim. E ele, 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 eu coloco, eu jogo. Ajuda ele, mamãe, se levantar. Tá. Levantou-se. Eu tô cá. Joga a bolinha pra ele? Tá. Fica tatado. Ele pegou a bola. Joga, filho. Joga, mãe. Joga. Joga, mãe. Joga, filho. Não vai jogar, não, mãe. Ele é bebê. Ele não entende, filho. Ele jogou. Jogou, mãe. Sim. Ele jogou. Ele jogou.